gente chegou pra mim hoje essa caixa aqui gente o xbox one vou cortar aqui vamos abrir aqui desabrir saco e aqui o videogame gente olha só xbox one bonita caixa né olha só bonita caixa vamos abrir aqui a nota fiscal vamos abrir aqui tá abrindo aqui o xbox aqui tá o kinectik olha só vamos abrir mais aqui um headset o controle cadê o principal o principal gente olha só olha só brinquedinho o xbox one meu novo videogame gente o xbox one 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 o xbox one